Olá pessoal, tudo bem? Vamos ressaca gente, ó, ressaca Olha o que eu botei aqui pra comer Só macarrão e pedaço de carne Não tô gravando todo dia, mas só por aqui, né? Tô em casa gente sozinha Agora ele teve que viajar, trabalhar fora Ele só vem de 15, 19 de mês, aí vamos ficar sozinha Isso é o que vem, né? A tal da bebidinha é bom, mas também Acabou a água Acabou a água Aqui, gente, é barril pra gravar, que nem vocês sabem, né? Ó. Na rosinha ela tem um som. É uma pintação, viu, pessoal? É demais. Quando é só uma corbisa na rua. Então, vamos lá. Quando ele não tá aqui, eu não gasto quase nada. Hoje eu fiz comida, que é a macarrão de ontem. Assim está essa carne. Não sei se é feijão. E o calor absurdo. Cachorro lá dentro. Tá, gente, não aguai mais nada. Muito pouco. Aqui é barril, gente. A gente vai gravar. Barril mesmo. Que é o suquinho. Tô bebendo. Outro zoadinho tá aí, ó. Atrapalhando. Então, minha gente, fique todo com Deus. Eu sumo um pouquinho, mas eu volto. Se inscreva, compartilha, deixa o like. Tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus e fui. Até o próximo vídeo. Se assim Deus permitir, né? A boca aí, ó. Tchau.